Veio do fio, ó, já veio Andorinha de novo, cara, é só subir um pouquinho, Andorinha vem pra cima. Olá pessoal, sejam bem-vindos, eu sou o Weber. Se você gosta de vídeos de FPV de exploração, assista aos vídeos do canal, inscreva-se e seja bem-vindo. Valeu! Começando um voo aqui com o meu Mavic Mini, vamos testar esse bichinho aqui, muita gente fazendo unboxing, fazendo teste e tal com o Mavic Mini, já tô alguns dias com o meu Mavic aqui, o Mini, comprei lá na Fly Pro, já fiz alguns voos e hoje vou fazer um voo, vou falar algumas coisas sobre esse, opa, as Andorinha tão me atacando aqui, sobre esse novo, opa, o que que é isso, cara, quase que meio de rubo aqui, cara, é sobre esse novo drone da DJI, vou falar algumas coisas e já vou aproveitar e vou voar com ele, vou voando aqui e vou falando. Aqui é um parquinho aqui perto de casa, e aquela ali é a minha menininha ali, a Tata dela tá cuidando dela no parquinho ali, ó. Ha! As Andorinha tão me atacando mesmo aqui, cara, tão atrás de mim, hein. A Tata já viu aqui, ó, a Tata já viu o drone aqui, olha lá, ó. Olha só a minha pequenininha aqui, cara. Que legal, gente. Olha só, tô aqui pertinho de casa, aqui uns, acho, 200 metros de casa aqui, e tô filmando a minha menininha no parquinho aqui, aquilo é, aquilo é, opa, tá dando uns, tá dando uns cortes no vídeo aqui. Perda de sinal, interferência no sinal. É, deixa eu posicionar as antenas melhor aqui, porque já perdeu um pouquinho, ó. 110 metros de distância e tá dando erro de sinal. É, parou o vídeo. Quando acontece isso, pessoal, não se apavore, tá, ó, já quer dar o return to home aqui sem transmissão. Mas é só você erguer um pouco o drone, ó, olha aqui, ó. Ergui um pouquinho e já voltou o sinal. Então, quando acontecer isso aí, é, eu tô a 11 metros de altura, só subir um pouquinho o drone, posicionar melhor as antenas, e o drone já volta, o sinal já volta, tá bom, pessoal? Então, não se assustem com isso. Isso é bem normal, isso acontece com o meu, com os meus outros drones também, com o Mavic 2. Então, não, não é nenhum defeito aqui do mini aí, tá bom, pessoal? Isso é bem normal acontecer, porque eu tô aqui e o parque tá um pouco mais abaixo, tem muita coisa no meio aí e acontece isso aí. Mas olha só, pessoal, a imagem dele é boa, dá pra ver. Hoje é um dia que tem bastante vento, a estabilidade dele também muito boa. Vou falar uma coisa pra vocês. Eu gostei muito, 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 muito do Mavic Mini, tá? Algumas coisas, por exemplo, que eu sinto falta, eu não tenho como, no controle dele, não tem como mexer na imagem, tá? E aquele botãozinho lá, aquela rodinha que gira lá, faz um pouco falta pra ajustar um pouco a imagem aqui. Mas, enfim, a imagem é automática, não tem muito o que regular na câmera. E a imagem, pra mim, é boa. Hoje o tempo não tá, o céu não tá azul, tá? Então, mas a imagem tá ótima, o verde fica... Olha essas andorinhas, cara, toda hora me dando susto aqui, cara. Elas não podem ver o Mavic Mini aqui, que elas começam... Olha aqui, ó. Upa, uma passou muito perto. Olha aqui, ó. É o ataque das andorinhas. Nossa, agora uma passou. Opa! Eu não sei se é porque ele é pequenininho, faz um barulhinho estranho, mas as andorinhas atacam mesmo, cara. É só subir com o Mavic Mini e as andorinhas estão em cima de mim aqui, cara. Vou dar mais uma giradinha, vou provocar elas um pouquinho aqui. Ontem, num voo que eu tava fazendo, inclusive, uma bateu no meu drone, cara. Ela bateu, o drone deu uma balançadinha assim e ela continuou voando. Mas saiu até pena da andorinha. Então, as andorinhas tacam mesmo o Mini. Até um aviso que eu vou dar aí pra quem tá com o Mini aí, se tiver andorinha por perto, toma cuidado, cara. Que elas vêm pra cima. Tá, vou fazer, ó. Vou fazer um voo mais baixinho aqui agora. Que eu vou mostrar uma característica muito legal. Ó, essa veio de frente, cara. Nossa, as andorinhas. Uma característica muito legal do Mavic Mini é que ele, por ser pequeno, tá? Ele passa em qualquer lugarzinho, tá? Uma decepção que eu tô tendo com ele é que o LIT não funciona com ele, o VR Drone não funciona com ele, e o DJI Google também não funciona. Então, eu tô sem poder fazer FPV, tá? Eu tô voando aqui com o DJI Fly, né? Mas é bem gostoso de voar com ele, tá? Eu acho que daqui a alguns dias a LIT vai liberar uma versão com o... com o DJI Mavic Mini e aí a gente vai poder fazer FPV com ele. É a única coisa que eu tô aguardando, que tô um pouquinho até ansioso com isso aí. Mas acredito que... que vai dar certo, tá? Deixa eu baixar aqui um pouquinho e fazer um voo mais rasante aqui. Uma coisa que me surpreendeu no Mavic Mini é a questão da bateria, pessoal. Dá pra voar muito com esse drone. A bateria dele é show de bola. Eu, nos meus voos, eu costumo fazer um voo mais ou menos uns 10, 12, talvez até 15 minutos no máximo. Então, eu faço um voo e tal, faço o voo lá, concluo meu objetivo, sempre tenho um objetivo no meu voo, e no máximo 12 minutos. Chega estourando nos 15. Mas dá pra voar tranquilamente até perto dos 30 minutos com esse drone. Tá, pessoal? Ele é impressionante... A minha janela não tá aberta, senão eu ia entrar aqui e ia sair lá no outro lado da janela. Tá? Ontem eu fiz isso. E ele... Vamos tentar fazer um... Vamos tentar fazer aí um... um voozinho bem baixinho aqui, circulando algumas coisas aqui, tá, pessoal? Vamos ver aqui, ó. Como ele é pequenininho, ainda tô me acostumando com relação à... 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 à distância de foco da câmera. Porque, veja bem, ó, eu vou girar aqui ao redor desta árvore aqui, ó, essa palmeira aqui. Olha só. Eu tô aqui, enquadrei as duas no meio aqui, pronto, vou passar. Tá? Aqui, tranquilo, 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 tranquilo. Aí, vamos baixar um pouquinho, vamos um pouquinho pra frente aqui. Parece que já passou, né? Mas, olha só, ela ainda tá aqui, ó. Então, se eu for pro lado aqui, eu já dou na árvore. Parece que já passou. A imagem tá lá na frente. Se eu girar, ó, tá aqui do meu ladinho. Entenderam? Então, você tem que passar bastante. Ó, isso aqui é minha horta, pessoal. Tem aqui, ó, salsa, cebolinha, tomate, e... manjericão. Fazer um molho pesto aí é uma delícia. Tem uma hortinha aqui, cara. Eu cuido dessa horta aí. Olha só, dá pra ver direitinho. Agora, vou seguir um pouco pra frente, em direção àquela palmeirinha ali. Aí, vou girar. Eu sei que não vai pegar na árvore. Então, tem que tomar esse cuidado. Como é que eu vou dizer? A câmera, ela não tá... Ela engana um pouco. Ela... A câmera mostra um pouco mais à frente do que realmente o drone está. Tomar cuidado com isso aí. Mas, vamos lá. Vamos dar mais um giro aqui. Vou procurar uns lugarzinhos apertadinhos pra passar com ele. pra mostrar que legal que é. E, ó, pessoal, ele não tem sensor, tá? Ele só tem um sensor de... Embaixo, pra pouso e decolagem. Que daí suaviza o pouso e a decolagem. Mas ele não tem sensor frontal, não tem sensor lateral, não tem sensor em cima, que como tem o Mavic 2, não tem sensor atrás. Então, tem que tomar cuidado. Eu, às vezes, com o Mavic 2, eu quero fazer um voo, um FPV apertadinho e tal, eu desligo os sensores. E esse aqui já nem sensor não tem. Então, também, pra mim, não muda tanto assim. Tá, pessoal? Olha só. Ele passa aqui no meio, tranquilo. É um drone pequeno. Vou achar um lugarzinho mais apertadinho pra ele passar. Deixa eu seguir pra lateral aqui, ó. E vou mostrar essa característica pra vocês aqui, ó. Como ele é um drone pequeno, ele passa em qualquer frestinha, cara. Olha só. Tá vendo aqueles arbustos na frente ali, ó? Vamos tentar passar por aí. Ontem, nos meus testes, eu passei ali tranquilaço, cara. Que já com o Mavic 2, aí fica apertadinho pra passar. Tá? Como não tem sensor também, só vou descobrir se ele bater na árvore aí, né? Mas eu vou tomar cuidado aqui e vou tentar passar. Outra coisa interessante, pessoal. Esse drone aqui, se ele encostar no galho aqui, se ele cair, não vai acontecer nada, tá, pessoal? Ele não vai quebrar, cara. Então, claro, se bater numa parede de concreto e tal, pode dar algum problema. Mas se pegar num galhinho e cair, você vai ter o serviço de lá juntar ele. O máximo que pode acontecer é quebrar uma hélice, mas ele é muito forte e tem o material dele, pessoal. Parece meio flexível, sabe? Então, ele... Ele não vai nem mancha nada, não vai... Aqui a cerca, aqui em cima tem um fio, tá? Tem que cuidar na hora de subir. Olha só. Passo por cima da cerca, aqui tô embaixo do fio. Se eu subir aqui agora, vou dar no fio. Mas aqui, do ladinho aqui, dá pra subir. Conheço bem aqui. Então, olha aí, aqui, ó. Aqui é uma posição boa pra subir. Subindo. Aqui tem o fio lateral aqui. Escapei do fio. Ó, já vi Andorinha de novo, cara. É só subir um pouquinho, Andorinha vem pra cima. Perigo, perigo, Andorinha, cara. Opa! A Andorinha ataca mesmo o bichinho, cara. Que perigo. Ô, quase me pegou de novo, cara. A Andorinha vem que vem, cara. Ontem chegou uma bater no meu drone aqui. Caramba, cara. As Andorinhas não tem medo do bichinho, cara. Não tem medo do drone aí. Elas vêm... Deixa eu olhar pra baixo aqui, ó. Aqui, ó. Ó, o gimbal, eu dei, eu mexi na regulagem do gimbal, na sensibilidade, pra ele ficar bem lento, pessoal. Quando eu quero fazer uma imagem um pouco mais cinematográfica, aí fica melhor. Senão fica aquele gimbal que sobe e desce de soco. Eu deixei ele bem lento. Regulei ele, pra ficar... Ó, Andorinha aqui de novo. Então, é... Mas a imagem é gostosa, é gostoso de voar com ele. Ele obedece bem. Ele é bem estável, olha, ele não balança. é show de bola, pessoal. Olha só. E a imagem não deixa nada a desejar. Por ser 2.7K, não seria um grande problema, tá? É... O problema é que você não tem muitas opções pra... pra configuração de imagem. É aquele... É aquele alto e deu, entendeu? Tudo meio no automático e vambora. Mas a imagem é boa, tá, pessoal? Aquele céu branco ali é porque hoje o céu aqui tá... Tá assim mesmo, tá? Se tiver o azul aí, ele pega bem o azul. O verde ele pega bem, olha as cores. Ele pega... Pega legalzinho. A câmera é boa, cara. A câmera é boa. Deixa eu dar mais uma passadinha lá no... No parquinho. Mas a Andorinha não desiste, cara. Elas estão por aqui. Estão me rodeando aqui. Ó, Uh, passou pertinho, cara. Vou descer aqui. Olha só. O drone é na mão, tá, pessoal? O drone é tranquilo, é um dronezinho na mão. Ele... É gostoso de tocar ele. Vou dizer uma coisa, pessoal. Agora, só se tiver uma coisa muito importante, que eu vou usar o Mavic 2. Eu... Pra viajar, pra fazer meus voos aqui, o Mavic Mini tá show de bola. tá muito legal voar com esse drone. Quem pega ele na mão se impressiona de que ele é pequenininho, ele tem um toque legal e a estabilidade dele também é show de bola. Tá, pessoal? Bastante vento aqui, mas ele tá firme, firme, firme aqui. E tem bateria, pra caramba, pessoal. Olha só. Eu já voei 14 minutos e a bateria ainda tá em... tá em... sim. 48%. Eu vou... não, não vou baixar agora. Vou gastar mais um pouquinho de bateria aqui. Ó, a casinha da minha menininha aqui. Eu vou subir, vou lá no parquinho, vou voltar de novo, vamos ver. Na verdade, não é um teste de quanto dura a bateria, mas... é bom saber que tem bateria pra fazer um voo legalzão aqui. vocês vão ver, quando eu subir de novo agora, as andorinhas já vão vir pra cima, cara. Vamos ver se elas foram embora. Olha lá, já tá aparecendo aqui. vou lá no parquinho novamente. Ó, passou por cima aqui a andorinha. Perigo, essas andorinhas aqui. Perigo, se der no drone, cai o drone. Olha lá. O parquinho, tem que tomar cuidado com os fios aqui. Mas lá no parquinho dá pra baixar legal. ó o andorinha de novo aqui. Pô, leva o carro da susto isso aí, cara. Olha lá, minha menininha bela. Tá brincando. O parquinho. Show de bola, pessoal. As primeiras impressões que eu tenho com o Mavic Mini, vou dizer uma coisa, pessoal. Só se eu tiver que fazer uma filmagem como eu fiz agora alguns dias aí no cânion e tal, que tem bastante vento e tal, não sei se eu teria coragem de jogar ele pra cima de um cânion, por exemplo. Aí vai com o Mavic 2 que é mais forte e poderoso. Mas pra fazer esses voos aqui, perfeito, pessoal. Perfeito, perfeito. Outra coisa que eu gostei muito nele, ele é redondinho pra tocar ele, pessoal. Quer ver? eu vou dar uma chegada meio forte aqui, vou tentar chegar meio forte com ele aqui e pousar aqui na minha frente. Vocês vão ver que ele, do jeito que ele vem aqui, olha só. Vou mirar por cima dessa palmeira aqui. Aí, aqui, vou passar raspando na palmeirinha entre o telhado aqui, vamos ver. Olha ali, vamos ver se ele passa aqui. Olha só como ele é. Mirei e vem embora. Passar renta o telhado aqui, desci, tá na mão. Tá na mão o drone, pessoal. Valeu! Valeu! Landing. Valeu! 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 Obrigado.